Fabi Monarca e Henrique Mansur reclamam da produção do Power Couple e surpreendem a todos. Públicos se unem e relatam manipulação na Record. Isso e muito mais, você vai conferir agora. Mas antes, já peço seu like no vídeo, é muito importante e ajuda a divulgar o vídeo. Muito bem, pessoal. No programa de ontem, a noite dos participantes da Mansão Power foi marcada de muitas surpresas. Isso porque, além da eliminação, logo após teríamos uma repescagem entre os casais eliminados, inclusive o casal eliminado na noite de ontem. Na hora da votação, o casal Lucas e Camila recebeu a maioria dos votos da mansão e foram salvos pela casa. Portanto, ficaram nessa DR, para a votação do público, os casais Nicole Baus e Marcelo Bimbi, juntamente com Drica e André. E como muitos não imaginavam, o casal Nicelo acabou sendo eliminado do programa. O casal Drica e André ficaram com pouco mais de 3% de diferença em relação ao casal Nicelo. E aí, o que vocês acharam deste resultado? Deixe nos comentários. É muito importante sua opinião. Após a eliminação, Gugu anunciou aos casais eliminados que eles teriam duas chances para retornar à disputa. Na primeira, o casal que fizesse mais pontos venceria a disputa e votaria a Mansão Power. Já na segunda etapa, o segundo casal a votar a Mansão Power seria decidido pela votação do público. Na primeira etapa da disputa, os casais tinham que pegar as placas com os minutos que poderiam usar na segunda etapa. Já na segunda etapa da disputa, as placas da rodada anterior eram somadas a um tempo de 30 segundos. Ao entrar em uma cabine, um deles tinha de recolher a maior quantidade de coração no tempo máximo estabelecido. Seguindo a ordem de eliminação do Power Couple, Henrico Mansur e Fabi Monarca deram início à disputa. Pessoal, o Power Couple não é como o Big Brother. Nas provas, os próprios Dambis mostram como executá-la. Já no Power Couple, tivemos apenas a explicação da prova. Os participantes não tinham nem noção de como executá-la da melhor forma. Henrico e Fabi acabaram reclamando com Gugu da produção do reality show. Fomos os primeiros a serem eliminados e muito prejudicados. Nossos erros nos custaram muito no início. Com isso, acabou servindo de aprendizado para que os próximos casais não errassem e ganhassem mais tempo. Na minha opinião, para dar início à prova, teria que ser feito um sorteio. Achei muito injusto. Disse o marido de Fabi após criticar a produção da Record. E aí, o que vocês acham? Concordam com Henrique Mansur? Após todos os casais eliminados realizarem a prova da repescagem, Gugu finalmente anunciou o resultado. Mas antes, Gugu queria relembrar quanto valia cada coração. Porém, sem sucesso, acabaram colocando a imagem errada na tela, mostrando assim o ranking com a pontuação de cada casal. A produção errou feio neste ponto, porque os casais já estavam sabendo. Nicole Baus e Marcelo Bimbi, que foram eliminados nesta última DR para André e Drica Marinho, fizeram mais pontos que os demais participantes e foram o primeiro casal a retornar à Mansão Power. Logo em seguida, foi aberta a votação no R7 para decidir quem seria o próximo casal a retornar à Mansão Power. Com quase 40% dos votos, Eliezer e Camila foram o segundo casal a retornar à Mansão Power nesta repescagem. Muito bem, pessoal. Logo após o resultado, os internautas do Twitter acabaram acusando a produção do Power Couple de manipulação. Segundo eles, o casal Eliezer e Camila foram eliminados do Power Couple com alta rejeição do público, apenas 30% da preferência dos votos. Como são os mais votados desta vez? Carelli montou o jogo dele todo de novo. Camila e Eliezer de volta? Carelli é muito divertido, disse o internauta. Estou passada. As pessoas que o público mais rejeitou estão de volta, disse outro. Os internautas reclamaram também da contagem dos corações. Segundo eles, a contagem teria que ser ao vivo para todos verem. O público não assiste a contagem dos corações? Carelli, você não é para amadores, disse o internauta. Não dá pra entender, cara. A contagem dos corações tinha que ser ao vivo pra todos. Palhaçada. Comentou outro. E aí, o que acharam de tudo isso? Deixem nos comentários e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo.